E agora temos connosco Nuno Coelho, vencedor do Prémio Responsabilidade Social. Olá Nuno, boa tarde, como está? Antes de mais, parabéns. Muito obrigado. Nuno, o significado deste prémio, quer para si, quer para a sua equipa, o que é que nos pode dizer sobre isso? É sempre um grande orgulho receber um prémio aqui junto da ERA. A ERA de Correios e a ERA de Laranjeiros, este prémio foi ganho pela ERA de Laranjeiros, nós estamos desenvolvidos muito com toda a comunidade local e tentamos ajudar ao máximo. Este prémio tem a ver exatamente com a iniciativa da ERA, de ajudar alguém a poder remodular uma casa, arranjar uma casa e temos todo o prazer em que isso seja possível e portanto estamos sempre disponíveis a contribuir isso. Portanto, na nossa zona ajudamos muitas vezes, já tivemos a ajudar os bombeiros na altura dos incêndios, estamos muito envolvidos também com a Junta de Freguesia em vários eventos e portanto tivemos todo o prazer em realmente estar envolvidos nesta iniciativa. Muito bem, muito obrigado Nuno. Obrigado eu. E parabéns, mais uma vez. Muito obrigado Francisco. Até já. Até já. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti